O grave acidente de trânsito aconteceu na manhã deste sábado, dia 14 de junho, aqui no cruzamento da rua 3 de maio, com Eugênio de Souza. Acidente envolvendo um caminhão da Prefeitura de Canoinhas e um Santana com placas de União da Vitória. Pelo menos uma pessoa morreu que está ainda dentro das ferragens. O caminhão provavelmente teve uma falha mecânica e acabou atingindo o Santana neste ponto aqui. Arrastou até lá e parou por cima. Segundo informações, o caminhão teria desviado de um trator que estava também passando por este local. Acabou atingindo o Santana e parece-me que causou a morte de duas pessoas. Ô, Aluíra! Aluíra! Você chegou a ver como é que foi? Como é que foi? Ah, na verdade a tombeira desceu e não deu tempo por causa do trator que vinha. Aqui vai ter que ter um NUNC. O cara fez a... foi fazer a rota lá normal, né? E a tombeira arrebentou. Aparentemente acabou o freio um pouco na frente da ANC e não teve chance. E ela vinha em alta velocidade? Não! Não! É isso que é da... Você deu uma ideia que a pedra em cima não chacoaiou? Certo. E o Santana estava fazendo o contorno aqui nessa rótula? Tinha duas pessoas no Santana? Aparentemente, mas o que dá pra ver é só uma agora. Só uma. Bem na hora que eu tirei a cara pra fora... E foi... no caminhão haviam quantas pessoas? Uma pessoa. Só ele que foi transportado pelos bombeiros até agora. Ok. Eu vou ver se eu acho ou não. Ok. Os bombeiros agora estão tentando fazer o desencarceramento da vítima ou das vítimas. Tudo bem. Não sabemos quantas pessoas há nesse local. A princípio, uma pessoa nós já pudemos visualizar. Mas... As informações estão em conta que duas pessoas estariam lá. E a vítima aí é Reinaldo Covalex. Covalex. Covalex? Um Canada. Becar. Um Canada. Uma pessoas estabelecer o s ponytails, um zotão puxa de rす miners, então... Um eu... E esse o 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 o... Um partido tem de clínicas, então... Que você... É... Um caso há umshow. A unidade é a púra. Que o o o o o o de o o o o o oC cardboard. É, o que você sabe o site Agora 30 anos... Ele tem de acelerar. É, junto com o cartão reduzida. Então, o 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 o. a da R&F na Cmara. Nesse momento chegou um caminhão MUC que vai tentar retirar, levantar o caminhão e erguer esse caminhão com o objetivo de desencarcerar o corpo da vítima que encontra-se no local. Eles vão girar as pedras que estão sobre a carroceria, a caçamba do caminhão para diminuir o seu peso, por isso facilitar o trabalho de retirada do caminhão. Chegando aí mais uma máquina, agora os trabalhadores vão engatar um cabo de aço na traseira do caminhão com o objetivo de puxá-lo para trás. São duas máquinas da prefeitura, duas motoniveladoras e um caminhão MUC com o número de pessoas que, curiosos, se aglomeram aqui ao lado para assistir o trabalho de retirada do corpo da vítima do local. As informações que temos é que apenas uma pessoa estava no veículo Santana, apenas uma pessoa, rapaz de 21, 22 anos. E aí E aí E aí Obrigado. Nesse exato momento, o caminhão já foi retirado de fogo. Utilizando equipamento hidráulico para fazer o desencarceramento do corpo. É, que o desafio já foi retirado de fogo. Deixe-me ver o que aconteceu com o motor. Éежду de um motor. A perder-se ação que foi naquela época, o motor vai ter feito à noite. Então, você vai continuar com o motor. Nossa, acha fruta o carro? Não, 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 não. Tchau, tchau. E aí 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 E aí